Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 47 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira principal da América Latina A história nos mostra a manifestação de Nossa Senhora Aquele índio Juan Diego que encontrou a Virgem Maria levou a mensagem ao bispo depois vieram as provas que foram aquelas rosas e o manto do índio com a figura de Nossa Senhora passam-se os séculos e aquele tecido com a pintura que ninguém consegue explicar não se vê qual é o material com que foi feita aquela pintura não se descobre e ali aquele fenômeno Guadalupe as pessoas que acorrem em multidões tive a alegria de rezar ali diante deste quadro original de Nossa Senhora de Guadalupe e é tão bom a gente saber que essas devoções significam o carinho especial de Nosso Senhor com nossos povos para nós, as nossas devoções os títulos de Nossa Senhora e para toda a América Latina rezando justamente para que haja paz haja justiça haja verdade respeito à vida das pessoas a Virgem Maria se manifestou a Juan Diego num traje de mulher grávida um traje indígena daquele tempo é impressionante como essas coisas aconteceram é o carinho de Deus através da presença e dos sinais que são permitidos pelo Senhor para chegarem à humanidade para chegarem aos nossos povos através da figura da Virgem Maria viver a festa de Nossa Senhora de Guadalupe é ter também nós esta pressa para fazer o bem que caracterizou a vida de Nossa Senhora que esta realidade entre em nosso coração e assim nós possamos servir e amar em nome de Deus é palavra de vida eterna e assim nós possamos servir e amar em nome de Deus para que a gente possamos servir e amar em nome de Deus